Que é 1 por 40 e 3 por 100 Olha a qualidade dos biquinis Promoção, mas é promoção assim Em tecidos de qualidade, poliamida Todos os produtos com proteção UV Olha esse aqui bordado PMG Esse paredão aqui inteirinho Para vocês escolherem 1 por 40 e 3 por 100 E assim ficou pronto 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 E assim ficou pronto